bom dia galera tá vendo utilizadas aqui a nossa horta o mato cresceu muito fazer outra de começar aqui com cebolinha e cebolinha e salsinha tá feita a cova aqui mas eu vou jogar adubo aí dá pra fazer mais uma aqui mais uma aqui aqui é a cova do morango e aqui é tempero aqui é só tempero orégano manjericão então vou ver se dá pra acabar e resta é tudo para o mar só que aqui era era a área de da horta mas aí meu pai ficou um ano sem vim eu da outra vez que vim não tinha horta então mas tava normal essa vez tava cheio de mata dá pra ver os lados tava com muito mato aí eu consegui refazer fazer a horta e vou plantar a cebolinha e coisa e salsinha e gostar do vídeo subscreva compartilha o canal para comprar semente semente de abóbora naranja e olha isso aqui ó e aí e aí e aí e aí e aí eu tomei uma e isso vem na terra eu não venho da parede e nada a pena e carvou que a terra sai um monte eu vou jogar agora esterco e e cinza de fogão a lenha né o ter que cidade por uma nessa cobra aqui Vou ajustar ela Fazer ela E depois eu faço na outra Garancia Tudo Tudo que tiver no saquinho Eu vou comprar uns 100 reais de saquinho Não sei se é bom ou se é ruim Só vou plantar Não sou daqui, sou de Santos Mas é do litoral Já vale, já vale Problema, já vale Tem javali na área Nós vimos as pegadas Dos javalis Então Qualquer momento ele pode chegar aí E destruir tudo, tá ligado? Ele pega e destrói tudo Tira a semente, vai cavucando É um problema Então a gente vai cercar ele Tenta cercar Isso vai dar certo, não é mais? Tenta cercar E o cano lá, arrumou? Arrumou o cano? É, cochilando até ninguém faz mesmo, né? Acorde e vai lá comigo. Não, mas tu vai lá comigo agora, não vai? Não, depois do café. 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 Não, depois do café.